Então vamos lá, todo mundo respondeu essa última perguntinha aí? Não? Então vamos lá. Não, pois os dígitos referentes à região, sub-região, setor e sub-setor também deveriam ser iguais para pertencer ao mesmo divisor de sub-setor. Professor? Oi. Oi. Oi? Pera. Está me ouvindo? Sim. Beleza. Estou na conta da Kemele, tá? Na conta de? Kemele. Kemele? Isso. Kemele GT. Da 8-1. É a Kemele da 8-1? Não. Não? É a Lara. Ah, sim. Não, eu estou dizendo que você falou que está na conta da Kemele? GT. Ah, não sei quem era, não. Minha prima. Então vamos lá, todo mundo já respondeu a última aí? Vamos lá. Não, tira. Não, pois você pode copiar só até aqui, só até sub-setor, tá? Precisa copiar até o restante não, até sub-setor. É o sub-setor que aparece pela segunda vez. Acabei. Acabei. Aqui, tá? Tá, professor, rapidinho, então. Zoom? Eu acho que não dá para dar mais zoom, não, tá? Dá. Não, professor, eu estou pedindo para esperar. É porque eu pensei que era até o primeiro sub-setor. Mas só que não é um. É até o segundo sub-setor. Essa parte aqui não precisa copiar, não, daqui para cá. Só o finalzinho, depois da última vírgula, não precisa copiar. Peraí, pode ir? Pode ir. Oi? Pode ir. Pode ir. Pode ir. Professor? Oi, estou escutando, é porque tem gente copiando ainda. Tá. Obrigado. Obrigado. Eu não consegui copiar tudo nessa linha, não. Pode terminar embaixo, não tem problema, não. Lembrando que as respostas, a gente vai copiar a lápis, tá, gente? Não precisa copiar a caneta, não, hein? Tá? Todo mundo a lápis. Só se a gente for copiar a matéria, a gente copia a caneta, tá? Professor. Sim? Eu copiei a caneta. Tá, mas não precisa, tá? Nas próximas, copia a lápis, que é melhor. Tô brincando, escrevi de lápis. Todo mundo já foi? Aqui. Todos terminaram? Só até aqui, tá, mano? Tá, Pabllo também? Acabou? Até aqui só. Vai só botar o ponto final aqui, ó. Tá, vou diminuir o zoom aqui, tá? Para a próxima página, olha aí. Cidadania no dia a dia. Não terminei de copiar, não. Terminou de copiar, não? Tô quase terminando. Tá onde você? Tô na última linha. Tá, só até a segunda palavra subsetor aí. Ao mesmo divisor de subsetor. Aí para, bota o ponto final. Tá bom? Na última linha só tem duas linhas, pô. Que última linha? Bora, gente. Já passou um tempão. Oito minutos que isso aí tá na tela já, pra copiar uma frase. Vívia, copiei. Vívia, copiei. Vívia, copiei. Vívia, copiei. Terminou, filho? Quem tava copiando aí já acabou? Acabei. Show. Vamos lá. Cidadania no dia a dia. Criança também tem direito. Era pra ler isso pra vocês, não, hein? Eu, hein? Vamos lá. Você sabia que a vacinação é um direito da criança? A partir do seu nascimento, a criança é acompanhada por uma equipe de profissionais responsáveis pela administração de cuidados que visam a manutenção de sua saúde. Desde o início da vida, a criança passa por um processo de vacinação que perdura por vários anos. Nesse processo, ela recebe diversas vacinas que a protegem de inúmeras doenças infectocontagiosas, como varíola, poliomielite, sarampo, tétano e febre amarela. Infectocontagiosa quer dizer doença que produz infecção e se propaga por contágio. De acordo com a lei nº 8.069, de 1990, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, é obrigatória vacinação de crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. No entanto, o governo promove campanhas de vacinação durante o ano todo. Aí nós temos a foto aí da caderneta de saúde da criança, de um menino, né, que é azul, da menina é rosa, não é isso? De 2017. Aí nós temos algumas campanhas aí, ó. Contra a gripe, seu escudo é a vacinação, de 4 a 22 de maio, blá 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 blá. Caderneta de saúde da criança, CSC, é um documento que reúne registros principais eventos relacionados à saúde infantil. Nesse documento está incluso o cartão de vacinação. Os responsáveis pela criança têm a obrigação de, sei lá, para que o seu calendário de vacinação esteja em dia. Aí nós temos o cartaz da campanha de vacinação contra a gripe em 2015. Vamos lá. Aí depois só perguntas pessoais, né? A sua vacinação está em dia? Quando foi a última vez que você foi vacinado? Em sua opinião, por que a vacinação é importante? É uma resposta pessoal, mas é porque nos protege das doenças, infectos contagiosos, não é isso? E leia os números apresentados no cartaz e classifique se eles indicam ordem, quantidade, medida ou código. Quando fala de data, a gente fala de ordem e de medida, desculpa. O número da lei é um código que nos permite achar também. Acho que só esses números que aparecem aí, né? O número da lei é código, a data é medida. As outras datas também medida. São esses os números que aparecem aí. Vamos para a página 110, tá bom? Sistemas de numeração. Página 110, todo mundo acompanhando, né? Nem sempre os números foram representados como são conhecidos atualmente. Diferentes maneiras de registrar quantidades foram criadas por povos do mundo inteiro em diferentes períodos. Cada cultura tinha seus próprios... É meu isso? Não? Tinha seus próprios símbolos e sistemas. De acordo com as suas necessidades e particularidades. Observe alguns exemplos de diferentes sistemas de numeração. Aí nós temos o sistema de numeração maia. O grande avanço da cultura maia começou por volta do século IV, depois de Cristo. Olha os romanos aí aparecendo, ó. Seu calendário era tão preciso quanto o que usamos atualmente. O que eles permitia prever fenômenos como períodos lunares e eclipses solares. As unidades dessa numeração eram representadas por símbolos muito simples. Pontos e traços horizontais. Além disso, eles inventaram um símbolo semelhante a um caramujo para indicar a ausência de unidades, ou o zero. Então, nós temos aí, ó. O símbolo número 3.240 no sistema de numeração maia. Então, nós temos aí o símbolo. E o caramujo lá embaixo para indicar o zero ao final. Depois, nós temos o sistema de numeração egípcio. Os mais antigos registros do sistema de numeração egípcio datam de cerca de 3.400 antes de Cristo. Os egípcios aprenderam a utilizar os números para medir terras e marcar o tempo, o que permitiu o domínio de técnicas de irrigação e drenagem do rio Nilo em suas colheitas anuais. Então, nós temos aí, ó. Cada símbolo desse aí em forma de espiral indica uma centena. Então, aqui nós temos três centenas. Cada símbolo desse aqui, que eles chamavam de calcanhar, indica uma dezena. Então, nós temos três dezenas aí. E cada símbolo desse vertical aí indica uma unidade. Então, nós temos cinco unidades. Portanto, o número formado é 335 aí no sistema de numeração egípcio. Beleza? Vou para a página 111, ok? Aí nós temos os sistemas de numeração grego e indo-arábico, tá? Sistema de numeração grego. O sistema de numeração jônico ou alfabético começou a ser usado pelos gregos por volta do ano 200 antes de Cristo. Embora muito da cultura grego influenciasse civilizações do mundo todo, o sistema de numeração grego foi empregado apenas na indicação de medidas e em expressões monetárias. Os símbolos usados eram as próprias letras do alfabeto grego. Então, nós temos aí, ó. Cada um dos símbolos indica, né? Uma unidade específica. Então, nesse caso aí, ó. Nós temos o 245 no sistema de numeração grego. Já o sistema indo-arábico é o nosso sistema, tá, pessoal? Atualmente usado no mundo todo, esse sistema de numeração também conhecido como sistema de numeração decimal. Por que decimal? Porque nós temos 10 símbolos e através desses 10 símbolos a gente consegue escrever qualquer número. Tá? Por isso decimal. Desenvolveu-se há mais de 2.200 anos. O sistema de numeração indo-arábico foi criado pelos hindus, como eu tinha falado antes, e é aperfeiçoado e divulgado por toda a Europa pelos árabes, vindo a substituir os símbolos romanos séculos depois. Temos o sistema de numeração sino-japonês. Por volta de 200 a.C., os chineses desenvolveram um método interessante para escrever os números. Eles levavam consigo varetas de bambu, com as quais faziam cálculos cujos resultados eram mais precisos e rápidos do que os escritos. As varetas de bambu facilitavam os cálculos em razão da simplicidade de representação dos símbolos por meio de traços verticais e horizontais. Então, aqui nós temos os números 522, tá? No sistema de numeração sino-japonês. Temos também o sistema de numeração babilônico, tá? O conhecimento das contribuições dos babilônios é bem maior do que o de outras civilizações, pois suas tabuletas de argila eram bem mais resistentes ao tempo. Inicialmente, eles usavam um estilo chamado cilíndrico, no qual a meia-lua representava uma unidade e a forma circular representava o 10. Posteriormente, passaram a utilizar no estilo triangular, em forma de cunhas, no qual o cravo vertical e uma asna representavam a unidade e a dezena respectivamente. Então, aí nós temos o número 615. Esse sistema de numeração, cada símbolo só pode ser repetido até cinco vezes, tá? No sistema babilônico. Vou para a página 112, tá bom? Então, o sistema de numeração romano, que é o que a gente aprendeu na semana passada, né? A antiga civilização romana era formada por diversos povos que dominaram a Península Itálica, uma civilização que em poucos séculos atingiu um alto nível técnico, principalmente na sua organização política. Então, nós temos aí a expansão do Império Romano, no seu apogeu. Então, a matemática é misturada um pouquinho na história, né, pessoal? Por que os romanos se desenvolveram tanto? Porque depois de um tempo eles atingiram um nível máximo, dominaram vários povos lá da Península Itálica, e estão tomando parte aí e construindo um império bastante grande, né? Devido às suas conquistas ao longo da história, tá? Por isso, misturando conhecimento de várias civilizações, eles conseguiram desenvolver bastante, se desenvolver bastante, né? Os romanos foram grandes guerreiros, construtores, escultores e políticos. E, entretanto, seu sistema numérico não era destinado a efetuar operações aritméticas, né? Com os símbolos romanos a gente não consegue fazer cálculos, né? Fica complicado de fazer cálculos. Servindo apenas para informar quantidades. Esse sistema foi usado na Europa por mais de 1.500 anos, até aproximadamente o século XIV. E ainda nos dias atuais é usado em diversas situações. Observa algumas delas. Então, nós temos relógios, né? Marcadores de relógio. Placas com o nome de rua, aí, ó. Rua, 15 de novembro. Tá em romano. Numeração de volumes e de publicações, ó. Volume 1, 2, 3, 4 e 5, estão vendo? Usando os símbolos romanos. E nomeação de algumas autoridades, como, por exemplo, Dom Pedro II. Temos os papas também, né? São utilizados os números romanos. Então, vamos para a nossa próxima página. Aí, nós temos os símbolos do sistema de numeração romano. São apenas esses sete, né? Que a gente já aprendeu através daquele quadrozinho que eu expliquei para vocês em quatro colunas, né? Como a gente escreve qualquer um dos números romanos através da combinação desses sete símbolos. Então, os símbolos que nós temos nos romanos são 1, 5, 10, 50, 100, 500 e mil. São os símbolos, tá? São os símbolos que nós temos. Os demais números são escritos pela combinação desses símbolos. Os valores são adicionados e subtraídos de acordo com as seguintes características. Os símbolos I, X, C e M só podem ser repetidos até três vezes e são adicionados. Exemplo, o 2, é só somar 1 mais 1. O 3, 1 mais 1 mais 1. O 20, 10 mais 10. O 30, 10 mais 10 mais 10 e assim por diante até o 3.000. Tá? Então, cada um desses símbolos, esses quatro símbolos, podem ser repetidos até três vezes apenas. Quando um símbolo de menor valor encontra-se à direita do outro, ele deve ser somado, adicionado. Por exemplo, o V e o I, o I é menor e está à direita. Então, ele tem que ser somado ao símbolo anterior. 5 mais 1, 6 e assim por diante. Tá? Quando ele encontra-se à esquerda, ele deve ser subtraído. E os que aparecem à esquerda são somente o I e o X. O I aparece antes do V e do X. O X aparece antes do L e do C. E temos o C também, que aparece antes do D ou do N. Então, esses são os três símbolos que aparecem à esquerda. Quando eles aparecem à esquerda, eles devem ser subtraídos ao que vem depois. Por exemplo, o I antes do V, eu pego o 5 e subtraio o 1. Então, vai ficar 4. O I antes do X, 10 menos 1, 9. O I antes do L, 50 menos 10, 40. E aí por diante. Tá? No sistema de numeração romano, cada símbolo sempre corresponde ao mesmo valor, independente da posição que o algarismo ocupa na escrita do número. Além disso, para representar números maiores ou iguais a 4.000, usamos um traço horizontal sobre o símbolo, indicando uma multiplicação por 1.000. Como eu falei com vocês, até o 3.999 a gente consegue utilizar os símbolos. Quando chega no 4.000, a gente repete o símbolo do 4 e bota o traço em cima para indicar que está multiplicado por 1.000 e assim por diante. Então, ó, 4.000, o 4 com o traço em cima equivale a 4.000 na notação atual. Pois ficaria 4 vezes 1.000, igual a 4.000. Agora nós temos as atividades aí. Que página é essa? 114. 115, tá pessoal? Vamos fazer na aula aí. 114 e 115. Professor, você vai passar alguma página para casa? A princípio não. Muito pequeno, né? Para quem está sem livro, não dá para enxergar nada. Eu vou aumentar um pouquinho. Melhorou? Sim. Seria legal se desse para... Colocar mais... Tá, 114 e 115, tá bom pessoal? Para fazer agora, para a aula. Essa página é... 114, é essa. Essa página é... Vamos lá, pessoal sem livro, fazendo no caderno. Todo mundo. Vamos lá, Daniel. César. Vinícius também está sem livro? Está com livro? Tá com livro? Vamos lá. Todo mundo tentando fazer. 114 e 115. Foi isso que eu falei? É, 114 e 115. Usando a notação atual, escreva os números que estão representados com símbolos romanos. Ah, é, esse exercício vai ficar para casa, né? Porque não vai dar tempo de fazer tudo. Faltam três minutos para acabar a aula. E aí, vamos lá. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu também Professor, já acabei um há muito tempo Também acabei um Também acabei um Também já acabei um Também Ótimo Terminou o que? Número 1, quem está sem livro, é isso? Ou terminou tudo? Então vou descer aqui a 2, tá? Pode, César? Já fez a 1? 1? 1? Tem gente fazendo aqui ainda, tá? Tem que liberar o Deus Já foi? 10h19 aqui ainda Pessoal, preciso tirar da tela aqui Que a professora já está saindo Para mim ainda 10h19 É O tia preciso tirar da tela aqui, tá, pessoal? Próxima aula a gente termina de fazer essa, então Não entendi, desculpa Vai terminar 114 e 115 em casa Tá? Mas, tio E se ele não tem livro? Eu terminei de fazer a página inteira Tá, quem está sem livro Não tem problema Se até lá não tiver com livro Anota pelo menos na agenda Que ficou para casa 114 e 115, tá bom? 114 e 115 114 e 115 114 e 115 114 e 114 114 e 115